Música Pois é, nós estamos de volta Com o programa Adoração em Família Hoje um tema palpitante, muito interessante Desrespeito ao sétimo mandamento Estão conosco os pastores Geraldo Magela Tostes Pastor Marco Góes Para discutirem com a gente um pouco sobre esse tema Da palavra de Deus Mas antes a gente sempre dá uma palhinha A gente conversa um pouquinho sobre culto da família Pastor Geraldo, que imagem, que lembrança você tem de culto da família? Pois então, pastor Marcos Aconteceu um episódio na minha vida Não foi do meu culto, mas de outra pessoa Que me influenciou tremendamente sobre esse assunto E eu fui muito beneficiado Eu trabalhava numa grande empresa Na área de manutenção mecânica Muitos anos atrás, antes mesmo de ser pastor Mais de 30 anos atrás E então eu trabalhava nessa empresa E todo final de semana Eu tinha escala Para o final de semana, para sábado, domingo E eu nunca fui chamado para trabalhar sábado Sempre saía a escala e o sábado era livre para mim Quando eu saí dessa empresa Eu fui ao engenheiro responsável E perguntei para ele Vicente, por que você nunca me chamou para trabalhar sábado? E ele disse o seguinte Olha, eu nunca fui à igreja adventista do sétimo dia Mas eu sei que o sábado é o dia certo Pois eu morava numa rua E o meu vizinho era adventista E o meu coleguinha de infância é adventista E eu ia fazer o culto da família na casa dele O culto... Provavelmente ia ser o culto do pôr do sol de sexta-feira E também durante o dia, ele falou várias vezes, ele ia lá E tocava o piano, cantava, ouvia histórias E ele aprendeu que o sábado é o dia sagrado E ele aprendeu sobre a igreja adventista Por isso ele sabe que o sábado é dia de ir à igreja Por isso ele me liberou do sábado por causa do culto Sem nem você pedir Não, eu pedi, né? Só que eu não sabia a resposta do porquê, né? Ele me liberou no sábado e no final ele me contou Que foi por causa de um culto que ele assistia Quando era criança, né? A influência até sobre pessoas Que ainda não tem um compromisso com Deus, com a sua palavra E Ellen White diz no livro Orientação da Criança Que essas pessoas devem ser convidadas Para participar do culto da família O culto da família é uma agência missionária também E o coleguinha dele tinha que assistir o culto E para brincar com ele E assim ele me liberou Que impressionante Muito bem, vamos então para o assunto Pelo qual nós estamos aqui Que é o estudo do capítulo 12 Desrespeito ao sétimo mandamento Capítulo 12 do livro Conduta Sexual Quais são as duas instituições que foram preservadas Desde o Éden e que nos chegam até hoje, né? Esse aí todo mundo sabe quase de cor, né? Isso aí, a criança que já nasce no lar adventista Ela já traz isso já impresso na sua mente O sábado e a família E a família, o casamento Esses dois pilares são fundamentais São duas coisas que vieram de antes do pecado E permanecem mesmo depois do pecado E não sofreram alteração Agora, na página 72 ainda, no terceiro parágrafo Há uma declaração muito interessante Sobre o julgamento de Deus Sobre aquelas pessoas que aproveitam Se aproveitam da sua posição de liderança para pecar Isso é muito sério, pastor Os líderes religiosos, eles têm um compromisso com Deus Porque eles são representantes de Deus São mensageiros de Deus Agora, se eles aproveitam do posto de liderança Para a sua influência E se beneficiar e adulterarem Eles têm uma conta muito severa Como fizeram os filhos de Eli, né? Justamente, foi o caso de um filho de um sacerdote da Bíblia, né? E diz aqui Esses terão que enfrentar uma terrível prestação de contas Quando todos os casos passarem em revista diante de Deus E foram julgados de acordo com as obras praticadas Então, a pena vai ser severa, né? Deus não vai brincar nessa hora Outro assunto interessante é a razão pela qual o corpo se envolve em impureza Por que o corpo se envolve em impureza, né? Porque tudo que a gente faz é através do corpo Sim Isso será que afeta com a mente? Não, eu posso pecar com o corpo Não, mas quem dirige o corpo é a mente, né? A mente corrupta, a mente impura O corpo vai ser impuro Porque tem gente que pensa assim Não, eu vou à igreja Eu oro a Deus Falo com Deus Isso é com a mente Com o corpo eu pratico a fornicação Ou adultério Ou outro pecado Masturbação Mas esse é o corpo Com a mente eu sirvo a Deus Nos dias de hoje Há uma ideia muito equivocada Com relação a essa dualidade mente e corpo A ciência prega isso Que o homem é mente e corpo Então aquilo que o corpo faz não afeta a mente Só que do ponto de vista espiritual O homem é uno O homem é alma vivente Ele é mente e corpo em um E o poder de Deus faz com que ele mantenha essa unidade No momento que a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa Deixa de estar presente O que é que acontece? Ou o corpo ou a mente vai dominar E olhem só aqui Para a mente se manter santificada O corpo precisa ser preservado em santidade São duas coisas As duas coisas Não dá para separar Agora se o pecado, a imoralidade sexual Parece tão atrativa aos sentidos, aos prazeres Por que Deus foi colocar essa restrição? É tão gostoso, né? E qual o problema? Por que Deus diz não? Os psicólogos falam qual o problema? O problema é que a vida não vai ser desfrutada da sua beleza Isso vai deturpar a mente da pessoa Ele vai ficar infeliz, causa depressão Ele fica triste O cristão se sente culpado O adulto não está sempre se escondendo É ruim a vida de quem está se escondendo Tendo que esconder coisas, né? Fugir Esse é o problema Nós vamos verificar Que quando Adão errou A primeira coisa que ele fez foi se esconder Que vida é infeliz E quem está se escondendo? E não é possível se esconder de Deus Diz aqui E a pessoa vai se complicar É isso que a pessoa que está cometendo adultério E procura esconder Se esquece, né? Diz o quarto parágrafo da página 73 Justamente E tem mais, olha só Seu pecado não é apenas isso Antes ainda é anotado por um anjo Agora é bom a gente relembrar A gente está falando tanto de coisa errada, coisa ruim Que o sexo em si não é errado Claro Foi criado por Deus para ser desfrutado O ser humano foi criado para ter prazer sexual Deus o criou com essa possibilidade Com terminações nervosas Que produzem sensações extremamente agradáveis Agora Deus colocou uma limitação para isso É o casamento, né? Que é o casamento E o problema é que você ofende o seu cônjuge, né? Você não se torna íntimo dele Quebra aquela beleza da relação Da santidade, da pureza, né? Isso contamina a mente também, né? Que pensamento nos daria medo de pecar? Página 74 Você já ouviu aquela expressão? Você está sendo filmado, sorriu Então a gente não faz coisa errada Quando os outros estão olhando E Deus está olhando Ele olha para nós Ele observa tudo Então se você ter isso em mente Que Deus está vigiando você Aqui você vai ter medo de pecar E o detalhe é que Deus não está vigiando Para você deixar de fazer algo errado Deus está vigiando para lhe proteger Para lhe dar segurança Para lhe dar a certeza De que Ele é um Deus Que está com você Em todos os momentos da sua vida Existe um texto No livro do Lar Adventista Que mostra que Deus vigia Não só os que estão praticando o mal Mas vigia os que estão fazendo o bem Por exemplo, ela diz lá Que os anjos do Senhor Vigiam a câmara nupcial Ou seja, quando um casal Casado Dentro dos limites do casamento Também está desfrutando Das alegrias Do relacionamento físico Dentro do casamento Os anjos de Deus se alegram E estão ali vigiando Então Deus vigia também para abençoar Não só para anotar o pecado Mas também para abençoar Agora, que agravante existe Quando o adultério é praticado Por alguém que afirma Ser um guardador da lei de Deus Isso aqui foi um parágrafo Que mexeu muito Quando eu estava fazendo a leitura Que está na página 74 O último parágrafo Os que conhecem Ao pecarem conhecendo Ofendem dez vezes mais a Deus Do que os que não conhecem Impressionante Isto é algo que deve nos chamar a atenção Para nós que nos colocamos Como os que conhecem Ou seja Para termos o cuidado Ou seja Eu digo que sigo a lei de Deus Digo que pertenço à igreja Digo que sigo os mandamentos de Deus Conheço a verdade As pessoas sabem disso Leva uma vida dupla Aqueles que conhecem a minha duplicidade Vão pensar Todo mundo é assim Não tem nenhum sincero Não tem ninguém que segue a Deus Por que eu vou me tornar membro da igreja Para ser como essa pessoa Se ele que se diz cristão é desse jeito Então eu que não sou cristão Eu vou ser também Portanto a responsabilidade Nós que temos um compromisso De batismo De fidelidade a Deus Lealdade a Deus E a gente brinca com o pecado Não vou dizer que nós não pecamos Mas quando você brinca Você acaricia Você aprecia o pecado Aí a situação se complica A gente tem que levar isso em conta Porque Deus não se brinca Não se brinca E nós falar nisso Nós estamos justo no final do tempo do fim As portas da entrada da nova Canaã E Ellen White diz que As mesmas tentações que o povo de Israel teve Antes de entrar na Canaã deles Vai assediar o povo de Deus Antes de entrar na nova terra Na Canaã Celestial Qual foi essa tentação que o povo de Israel teve E caiu Antes Já as portas da Canaã Isso aqui é muito sério Eu quero dizer para o senhor que eu me preocupo A fornicação Entre os jovens de Israel Jovens que praticam sexo Jovens que E ali em Israel eram adultos Homens já casados E jovens também foi unicação Mas olha Hoje o sexo é tão comum Na vida de um jovem De uma moça Que é normal A própria mãe promove isso O pai vê isso como legal Natural Isso é muito sério E do ponto de vista Da maturidade espiritual Esses se complicam Esse é o pecado do século A imoralidade Bom Muito obrigado vocês Por terem estado conosco Nós estamos muito perto De entrar no céu Estamos peregrinando já por muitos anos Já não é longe Canaã Muito perto da vinda de Jesus Nós estamos Deus está nos chamando Para uma vida mais elevada De santidade e pureza Não está na nossa força Precisamos de muita ligação com Jesus Confissão dos nossos pecados Mas Jesus nos diz Sem mim Nada podeis fazer Mas Paulo diz Tudo posso Naquele que me fortalece Que o senhor Jesus abençoe sua vida Que o senhor Jesus abençoe sua família Nós voltamos a nos encontrar No próximo programa Um abraço E até lá Música Música Música